DJ Tudo começou, foi lá dentro da balada Sabotaram o meu copo, não tô entendendo nada Todo mundo tá estranho, olhando pra minha cara DJ, tô lindo, Santa Helena Dá um pouco, dá um pouco de água Que eu tô doido, eu te falo Dá um pouco de água, eu tô doidão de bala Não quero nem pensar, como eu vou voltar pra casa Dá um pouco de água, eu tô doidão de bala Não quero nem pensar, como eu vou voltar pra casa Tudo começou, foi lá dentro da balada Sabotaram o meu copo, não tô entendendo nada Todo mundo tá estranho, olhando pra minha cara Equipe, largamos no asfalto Dá um pouco de água, eu tô doidão de bala Não quero nem pensar, como eu vou voltar pra casa Dá um pouco de água, eu tô doidão de bala Eu tô doidão de bala Tudo começou, foi lá dentro da balada Só botaram o meu copo, não tô entendendo nada Todo mundo tá estranho, me olhando pra minha cara Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Não quero pensar, como eu vou voltar pra casa Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Dá um pouco de água, que eu tô doidão de bala Não quero nem pensar, como eu vou voltar pra casa Mãe gente, será que é só eu que vivo? They regretting sleeping on me